Theodor, fuja da luta! Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy, eu sou o Danilo, eu sou a Edilane, e esse é o albergue literário. Vou falar pra vocês do livro sobre saltos e quedas, do Samuel Macario. Esse Samuel Macario é meu amigo! Ai, que chique! Eles estão fazendo os mechãs aqui! Se você escrever um livro bom, eu também posso fazer! Vocês lembram que do último vídeo eu falei sobre livro de contos que tinha ficado um pouquinho lento? Eu explico. Por quê? O ano passado eu li esse livro ainda antes de ser publicado. Então eu li e eu dei meus pitacosinhos, muito sensacional. E eu li e falei, cara, por que será que eu demoro tanto pra ler esse livro? Tá, li e aí eu fui ler aquele outro de contos. E eu pensei, é porque é de contos. E o outro de contos eu li tipo, um dia, acabou, li. E aí esse daqui eu fui ler de novo, depois de ser editado, no livrinho. É, deve ser porque não era no papel, então eu vou ler no papel. E aí, o que aconteceu? De novo, devagar, pra ler. Calma, Samuel, não estou falando mal do livro. E eu vou explicar o motivo de ser lento. É um livro esteticamente produzido. Então, uma palavra tem um duplo sentido, mas não um duplo sentido de sacanagem. Tipo, entre nós existe laços. Então, tem nós, é nó, mas também é nós. E todo o livro é assim. Ele é poético. É como se o conto inteiro fosse escrito em poesia. Então, você tem que prestar muita atenção pra você não perder essas nuances. Compreende? É inteligente demais, né, gente? É um negócio assim, ó. Que não é escrito de um dia pra noite. Você não pode sentar e falar, vou escrever isso. Você tem que pensar. Por isso que esse é um livro sensacional. E não é só porque é do meu amigo, não. Mas é um livro muito inteligente. E ele é um livro que enaltece muito a língua portuguesa. Diferente do livro anterior, que eu tinha lido também de contos, que fala muita palavra diferente. Esse daqui, ele brinca com o sistema mais morfológico da coisa. Então, uma palavra significa duas coisas. Então, como você pensa nessa palavra? Como que ela foi descrita? É sensacional, minha gente. Se eu fosse vocês, eu lia agora. Comprava esse livrinho aqui, ó. Rapidinho. Você lia? Mentira, rapidinho não. Mas você lia assim, ó. Mas você lia com gosto. Sabe aquele livro que você lia? Tipo, olha o que que essa cabeça pensante conseguiu construir. Sensacional. E tem duas coisas interessantes desse livro. Primeiro, é um rapazinho que escreve, mas ele narra a maior parte dos contos como sendo uma mulher. E, ao contrário daquele livro fatídico que eu falei logo no começo, que deu tudo errado na narrativa, esse daqui dá super certo. E a gente percebe o contexto. Como ele é meu amigo, ele tem várias irmãs mulheres, ele vive com a mãe, então ele tem um filhinhozinho assim, sabe? E tem dois contos que são os meus favoritos, que é Rainha em Cheque. Esse é o meu favorito e que deu origem à capa aqueles que eu aprovei antes de ser publicado. Ai, muito chique, hein? Nossa. Muito chique. E o outro é sobre quedas altas, que também é um conto muito bacana e também narrado por uma mulher. O primeiro, Rainha em Cheque, você vai ficar o tempo todo, principalmente se você jogar xadrez, você vai ficar identificando algumas coisas. Sobre quedas altas é um relato bem profundo de uma moça que teve a vida completamente desestruturada graças à separação dos pais. E um evento que acontece importantíssimo na vida dela, que depois você lê. E esse livro acabou de ser publicado, ele foi lançado esse ano, se eu não me engano, em fevereiro ou março. E então, vocês corram, peguem logo a primeira edição, guarde como item de colecionador, porque vai valer muito dinheiro isso daqui um dia. Recomendo. Item de colecionador, né? Esse é meu item de colecionador. Esse é o melhor livro que eu já li na vida e é a minha indicação. O livro chama Negras Raízes, do Alex Hayley. Eu descobri esse livro, por acaso, estudando história de revolucionários e tal, gosto muito do Martin Luther King, cheguei na história do Malcolm X, aí eu descobri que quem escreveu a biografia do Malcolm X foi o Alex Hayley, e aí eu fui atrás de outros livros e eu cheguei no Negras Raízes. Talvez você não reconheça rápido por esse nome, mas se você assistiu uma série que tinha um personagem, Conta Quintê, acho que você vai associar. Você é Conta Quintê. Seu nome é seu espírito. Seu nome é o seu escudo. A história desse livro é sensacional. Ela faz uma mescla da história da escravidão, também com a dificuldade que os negros têm até hoje com o racismo. A dificuldade, eu acho que é desmerecer demais. O crime que é a prática do racismo até hoje. Esse livro é muito legal, porque ele não é uma história comum de um personagem qualquer. A personagem principal do livro não é uma pessoa comum. É um membro de uma tribo mandinga de Gâmbia. Não é uma história real, é uma história de ficção, mas ela é baseada em costumes antigos. E aí acontece que o Conta Quintê, ele vive as regras da tribo, e é muito legal porque você entra dentro de um universo que não faz parte da nossa rotina, de você entender princípios e valores muito diferentes, de você entender a importância do seu nome. Por que o seu nome tem tanto valor? Para eles tem um valor inestimável. E para a gente, hoje em dia, a gente acaba até esquecendo um pouco da história das nossas famílias. Enfim. E aí acontece essa história, está contando como é que ele está lá na África com a família, e vivendo naturalmente. De repente, não é spoiler, só vou adiantar um pouco do contexto do livro. De repente, ele vai buscar material para fabricar um tambor, e aí ele é pego por quatro pessoas, e aí entra o contexto da escravidão. Ele é retirado do local de nascença dele, da família dele, dos amigos dele, é levado num navio, numa viagem de três meses, uma viagem desumana em um navio, e vem rumo à América do Norte, rumo aos Estados Unidos, onde entra o contexto da escravidão. O legal da história é que é o seguinte, ele não para na história do Conta Quintê. Vem toda a história do sofrimento dele, a história da família dele, segue na história de pessoas que vem na descendência dele, a Kise, que é filha dele, conta a história também dela, e vai narrando todo esse contexto de acordo com a política americana na época, que é uma política segregatória, e também vai falando sobre o contexto dele de como é um membro saído de uma tribo, desculpa o pleonasmo, mas assim, uma tribo tribal, quer dizer, é uma questão muito rúdica, muito simples, e ele entra num universo moderno, que na época não era moderno como é hoje, mas um universo totalmente diferente do dele. A parte mais legal desse livro, não é um spoiler também, porque isso tem na série, mas a parte mais legal é porque é o seguinte, quando ele está na América do Norte escravizado, tem um dado momento em que os senhores donos dele tentam mudar o nome dele, porque era uma prática muito comum de você tirar a identidade. Uma vez que você tira a identidade da pessoa, ela perde todo o contexto e as raízes dela, e ela não vai lembrar mais de quem ela era, ela começa a viver uma nova história, e vivendo uma nova história, ela adequa a sociedade onde ela está. O nome dele era Conta Quintet, o dono dele massacra ele em um tronco, com um chibate, batendo e tal, e fala pra ele naquele momento que ele tem que mudar o nome dele, que o nome dele não é mais Conta Quintet, o nome dele é Tobi. E ele apanhando ali, ele mantém, ele fala, meu nome é Conta, Conta Quintet. Eu sou Conta Quintet, esse não é o seu nome! É um livro muito sofrido, mas é um livro fundamental pra gente entender o contexto de uma família, entender por que valores são importantes, e a gente deve respeitar os valores, desde que o meu valor não infringe o seu valor, e principalmente a gente entender, eu como branco, e não sou eu em lugar de fala, mas eu entender e ter empatia por quem é negro, pelos meus amigos negros, e saberem por que é importante eu encampar, e saber por que é importante também eu encampar a luta contra o racismo. A Angela Davis tem uma frase muito interessante que ela fala, numa sociedade racista, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então eu, como um branco, eu preciso assumir o papel de antirracista, conscientizar os meus amigos que têm práticas racistas, que não percebem, para manter os valores dos meus amigos que são negros, manter a história deles que foi roubada desde a época da escravidão, e de outros fatores que acabou tirando toda a história da hierarquia deles, toda a história das suas famílias no passado. Então, esse é o melhor livro que eu já li na vida, eu recomendo muito, é um livro enorme, se eu não me engano, ele está fechadinho, porque eu sou muito ciumento com os meus livros, eu tenho medo dele acabar estragando, mas eu acho que tem por volta de 600 a 700 páginas. Então não é um livro que você vai ler em uma semana e você vai resolver, é um livro para você lendo aos pouquinhos, você vai entrando no contexto, inicialmente ele tem uma linguagem que parece um pouco difícil, mas depois você entra no contexto e você vai mergulhar de uma maneira que você vai ser transformado nessa leitura. Então eu indico muito Negras Raízes, Alex Hayley. O meu livro é Caixa de Pássaros, de Josh Marleman, que virou filme lá pela Netflix, Bird Box, que foi um sucesso, foram 45 milhões de contas que viram ele na primeira semana. Morreu um furor, né? Todo mundo queria saber, comentar, e ficou todo mundo falando desse filme. E aí depois de assistir o filme, eu resolvi ler, porque já estava em casa. E eu sou a neurótica louca que compra o livro sem saber do que se trata. E aí depois que eu assisti o filme, eu pensei, eu conheço esse livro! Ai meu Deus, eu tenho que ler! Estava na biblioteca e eu nem sabia, e aí eu comecei a ler. O autor desse livro é o primeiro livro que ele faz na vida. Imagina, você faz o primeiro livro e vira um filme, tipo, mega sucesso. Ai meu Deus, que emoção! A história provavelmente vocês já sabem, eu vou contar mais ou menos, eu tenho a impressão de que a maioria já assistiu. Então, vocês já devem saber do que se trata. É um livro pós-apocalíptico, e o interessante do livro, que difere do filme, é que eles já sabiam que estava acontecendo tudo aquilo. Tudo começou no Alasca. Então, as notícias vinham falando que, ó, está acontecendo alguma coisa ali, está diferente, as pessoas estão sumindo, e as pessoas, tinha algumas pessoas que ficavam temerosas, outras pessoas falando, ah, isso daí não tem nada a ver, imagina, nunca vai chegar aqui. A Mallory, que é a Sandra Bullock, que fez, era uma das pessoas que não acreditavam, achava que, ah, é teoria da conspiração, isso não existe, ah, é falácia, é coisa que o jornalismo está querendo falar, sensacionalismo, essas coisas. Então, ela não se precaviu, e as coisas aconteceram perto dela. E ela estava grávida mesmo, no livro também. Pra que engravidar? Tô brincando. Ela estava grávida, sabendo o que poderia acontecer, né, mas ela não acreditou. E tinha algumas pessoas que estavam preparadas pra esse caos acontecer. Então, eles esconderam os espelhos dos carros, eles fecharam todas as janelas, começaram a treinar como se guias, como cegos, eles estavam preparando pra o pior. Os animais, citados muito mais, como os cachorros e os pássaros, eles tinham mais resistência contra o monstro. Eu disse resistência, porque, é, vocês podem descobrir depois no livro. Quando os donos morriam, eles estavam lá sem poder, sem ter alimento, sem ter ninguém pra cuidar deles, então, eles se alimentavam dos próprios donos, mortos. Teodoro, fuja da luz. Como no livro e no filme, eles vão da casa ficar juntos pra tentar sobreviver, né? Nessa casa, a convivência era normal. A preocupação mesmo no livro, eles falam muito da preocupação de sobreviver. Então, como que eu vou viver? Não tinha aqueles conflitos, tipo, ah, eu não gosto do fulano, não sei o que, ah, esse clano é chato. não, a preocupação deles é eu preciso me manter vivo. Por que vale a pena ler o livro? Porque o final é muito, mas, muito, mais tenso do que o filme. Muito. Tipo, ah, meu Deus do céu, é angustiante, você fica, meu Deus do céu, aconteceu tudo isso, não acredito. E ele, a narrativa dele é muito real. Então, apesar de eu ter assistido o filme, então, eu fico imaginando a Sandra passando por isso. Eu mesmo, eu fico, ah, tadinha da Sandra, aconteceu isso, isso. Mas em situação alguma, vocês podem tirar suas vendas. Então é isso, pessoal, muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba albergue72. E como a gente sempre diz aqui, ler é ganhar asas para o mundo. E como a gente sempre fala por aqui, ler é ganhar asas para o mundo. É, eu falei para o teatro. Ah, eu estou errado. E aí, que ir embora.